Olá gente amada, tudo bem com vocês? Por aqui não tá tão bem assim, mas a gente vai contar hoje pra vocês a gente vem dividir com vocês a nossa experiência aqui em Portugal porque a gente fala que tá tudo bem, que tá tudo maravilha, mas não é bem assim então você que tá estudando, vim para Portugal e esse vídeo hoje é pra você porque a gente vai tirar muitas dúvidas e dar algumas dicas referente a um casal que nem nós dois que estamos aqui em Portugal, lembrando que é a nossa experiência e isso mesmo, se a gente puder ajudar, por que não? Então, se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é o nosso inscrito se inscreva pra fortalecer, dê o seu joinha e faça os seus comentários e não esquece da nossa página lá no Instagram, arroba Coisas de Nasa por lá a gente fica muito mais juntinho, porque aqui eu posto vídeo duas vezes por semana e às vezes nem dá duas vezes, porque o tesouro trabalha e eu tô trabalhando também fazendo estágio, então corre pra lá e corre pra cá, então não dá tempo e lá no Instagram todos os dias a gente pode ficar bem juntinho manda sua pergunta no direct, que sempre que eu posso eu vou estar respondendo, tá certo? Então, bora lá para o vídeo, sem muitas delongas, Coisas de Nasa aqui em Portugal e o tesouro vai começar a falar Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos deixar algumas coisas que têm acontecido com a gente coisas boas, coisas ruins acontecem, como a Nazaré falou decisões erradas, que poderiam ter sido tomadas diferente das decisões que nós tomamos e isso repercute na sua caminhada, tá? Não vamos falar que está tudo 100% evidente que não, porque se não estava nem 100% no Brasil não vai estar 100% aqui em Portugal, porque nós estamos num país totalmente diferente longe de todo mundo, né? Então, infelizmente, é impossível estar 100% Então, vamos lá É isso aí, gente, por quê? Porque a gente, eu sempre coloco pra vocês é muito difícil, né? A gente só quer falar as coisas boas, não é verdade? Então, é muito difícil a gente falar das coisas ruins que acontecem com a gente Mas o que acontece, gente? Nós somos seres humanos igual a você O tesouro, se você assiste o nosso vídeo desde o começo, quando a gente chegou aqui em novembro em Portugal, que o tesouro a gente colocou o nosso primeiro vídeo a gente falou pra vocês que a gente mudou pra cá mais porque o tesouro que queria e eu vim pra fazer a experiência, tá certo? Então, não era a minha vontade Por quê? Porque eu sou mulher, gente e tem a minha mãe lá, tem o nosso sítio pra quem não sabe, a gente tem um sítio no interior do Pará Então, é muito difícil tu pegar todinha a tua vida a tua vida toda, colocar dentro de uma mala e vir embora e deixar tudo pra trás Não é bem assim, a gente sabe disso Então, a gente quer contar a nossa realidade e em cima do que a gente tá vivendo e do que passou pra que vocês possam entender Então, é muito fácil, né? Colocar a nossa vida numa mala e vir embora pra viver na Europa e tá tudo, meu, maravilha Só que não É verdade, tesouro? É, exato Assim, algumas coisas que eu acho que nós pecamos foi nós estamos sem carro até agora Por que que nós estamos sem carro? Poderíamos estar com um carro aí? Poderíamos Porém, seria um carro que eu acredito que daria problema pra gente e não é isso que a gente quer, entendeu? Nós vamos pra cá nosso intuito não é enriquecer ter um monte de dinheiro não Porém, a gente quer ter uma vida confortável, né? Nós deixamos o nosso carro pra ser vendido no Brasil e até agora nada Desde novembro Uma dica pra você, né, tesouro? Você que tá vindo cortando o tesouro que você que tá vindo para Portugal se realmente você vem pra cá pra trabalhar, né? Que você vem ou pra estudar ou pra trabalhar não desfaça dos seus bens tipo, se você tem uma casa um apartamento isso eu não aconselho você se desfazer agora, tá? Mas se você tem um carro você pode vender e trazer o dinheiro pra você comprar um outro porque carro você vende hoje e compra outro amanhã e apartamento e casa não a gente sabe disso Né, amor? Então Continuar o meu pensamento que ela interrompeu exatamente esse ponto que ia chegar Esse foi o ponto que nós erramos de nós deixarmos o nosso carro pra ser vendido ainda pra que a gente pudesse comprar um carro melhor aqui que a gente quer comprar um carrinho melhor pra gente não ter dor de cabeça, entendeu? Nosso intuito é trabalhar? Sim Porém a gente também quer conhecer a gente quer viajar aproveitar o final de semana porque aqui em Portugal as coisas são perto você é 100km aqui você tá dentro da Espanha 140km daqui quer dizer, pertinho nosso intuito é esse, né? Como diz aqui na sala é só eu e ela A gente veio pra viver A gente veio pra aproveitar Colher histórias Exatamente A gente não quer enriquecer fazer um monte de riquezas no Brasil juntar um monte de porque o tesouro também ele é aposentado gente só que ele é aposentado no Brasil a gente sabe que o nosso real do Brasil tá muito desvalorizado em compensação ao euro não é, amor? Exato Então é isso esse aí foi um dos pontos que nós erramos que eu acredito porque nós estamos até agora sem veículo sem carro até agora e é muito ruim nós vamos na igreja a gente quer ir no shopping que a gente quer passear a Nazaré precisa de um carro agora que ela está começando a atuar na área dela de imobiliária e ela precisa de um veículo precisa se locomover e este é um ponto que está pegando um pouco que eu acredito aqui tá gente? Uma das decisões erradas que nós tomamos É isso gente o que acontece? É muito difícil por exemplo pra mim que a vida inteira eu estive em um carro a vida inteira a gente teve carro aí chega aqui imagina você não ter o carro o tesouro ele anda no carro da empresa mas só que é só pra trabalhar ele não pode andar final de semana e não é um carro bom é um carro pra carregar entender o material de construção essas coisas todas então é um carro muito simples e não é pra isso então imagina eu que estou estagiando na área de imobiliários que vocês que me acompanham sabem que eu cheguei aqui em Portugal estou fazendo curso de consultora imobiliária já estou atuando como estagiária porque tem toda uma equipe tem todos os mentores pra me apoiar então isso é muito legal entendeu é uma nova profissão na minha vida totalmente diferente do que eu atuava no Brasil então é muito ruim imagina você trabalhar de consultora imobiliária que no caso seria a corretora no Brasil sem carro gente é muito difícil então o meu pé está cheio de bolha hoje de tanto a gente andar eu e tesouro porque a gente vai no mercado andando não dá entendeu pra você andar aqui tem o Uber tem Uber aqui também em Portugal e tem o Bolt a gente usa muito o Bolt que é o aplicativo de carro igual o Uber só que o Bolt ele é um pouquinho mais barato alguns centavos e o que acontece gente não dá pra você ficar andando de Bolt de Uber direto porque senão no final do mês a conta chega e isso não é barato então a gente anda muito a pé e o tesouro e eu não estava acostumada e como está muito frio agora nós estamos numa época nós estamos no inverno aqui apesar que aqui em Porto Chamão é uma cidade bem gostosa agora está bem sol então eu a noite bem gelada e de manhã também bem gelada então eu andei meu pé está cheio de bolha estourou tudo mesmo andando de tênis coisa que eu não fazia no Brasil há muitos anos né mas assim não estou aqui me lamentando e chorando estou contando a nossa realidade do nosso lado negativo que a gente errou que a gente deveria ter vendido o nosso carro antes porque o nosso carro não é um carro qualquer então dá para a gente comprar um carro bom aqui e a gente deixou numa garagem e até agora o nosso carro não foi vendido então se você vem para cá não deixe o seu carro para vender venda e traga o dinheiro para você comprar um aqui né é o meu conselho né que esse foi um grande erro que a gente cometeu nós estamos três meses aqui sem carro é muito ruim gente é muito ruim mesmo e você paga o preço por isso pelos seus erros então vamos lá a pergunta tem pessoas você fez para a gente algumas perguntas tanto no meu Instagram como no Instagram do Nazaré no meu canal no canal dela vale a pena ainda vir para Portugal em 2023? gente assim é é muito muito relativo essas coisas para a gente você é acostumado com o tipo de vida no Brasil a gente tinha um poder de compra até razoável no Brasil eu e o Nazaré a gente tinha uma vida muito boa muito confortável não faltava nada para a gente a gente não pagava aluguel no Brasil e aqui a gente paga a gente tinha carro a gente né e tudo mais e aqui assim eu estou trabalhando a Nazaré por enquanto não estou só estagiando está estagiando ainda mas logo já está quase entrando já nessa área dela aí já está começando a colher frutos né eu acredito que muito em breve ela vai começar a colher esses frutos e isso vai ser uma realização muito importante para ela e para nós então assim eu acredito gente porque as coisas tem aumentado o valor tá arrendamento tem aumentado supermercado tem aumentado a gente tem sentido inflação a inflação ela está aumentando devido a guerra esse conflito aí ele está realmente repercutindo aqui sim tá todos os dias você vê diferenças de valores aí de mercado então mas mesmo assim eu acredito que ainda vale a pena se você chegar aqui conseguir um trabalho você e sua esposa eu acredito que sim dá pra viver dá pra viver confortável né porque aqui as coisas realmente são de qualidades alimentações de qualidade o vestuário é muito nossa é muito bom e o valor é bom acredito que sim dá pra viver bem no início você vai passar com algumas dificuldades sim vai passar independente de quem você seja porque a gente o tesouro estudou muito ele ficou mais de um ano estudando a gente fez um planejamento mas o planejamento ele ultrapassou porque uma coisa você está lá no Brasil se planejando outra coisa você está aqui vivenciando é outra coisa é outra história então por isso que eu digo pra você venha fazer a sua experiência aqui dá certo pra algumas pessoas dá não dá certo pra outras pessoas não dá pra mim no meu caso eu já teria voltado de verdade gente porque a saudade é muito grande da minha mãe de tudo lá do meu sítio não é fácil que nem eu falei pra vocês colocar a sua vida na mala e vir pra cá então nós mulheres a gente tem esse sentimento a gente vai muito coração e aqui você não pode ser coração né amor não de forma alguma assim se você quer vir realmente você tem que vir preparado tá emocionalmente preparado porque não é fácil você enfrenta algumas coisas enfrenta barreiras não não estou falando na questão de portugueses tá gente não é essa questão eu e a Nazaré graças a Deus esse tempo que nós estamos aqui nós fomos muito bem acolhidos os portugueses que nós conhecemos são pessoas maravilhosas pessoas de coração imenso tem nos tratado maravilhosamente bem não é isso é nunca fomos maltratados por ninguém não não é esta questão o problema não é o problema é seu aqui ó interior psicológico você está longe tem hora que você está fazendo as coisas e você para eu gente vim muito motivado eu acordo motivado vou trabalhar independente tem que fazer volto tarde só que tem dias que eu chego eu fico olhando poxa o que eu estou fazendo aqui tem hora que eu penso com mais forte que eu seja eu tenho uma experiência de vida muito forte eu sou militar aposentado então quer dizer eu tenho isso dentro de mim eu fui treinado para aguentar certas situações mas tem hora que eu paro e penso poxa o que eu estou fazendo aqui só que aí logo em seguida você vai fazendo as coisas você vê que aqui as coisas são boas gente querendo ou não querendo as coisas são de qualidade a vida é de qualidade o clima é de qualidade você tem uma qualidade de vida muito boa a segurança ela é você fica estarecido de ver como que meu Deus olha gente está tendo carnaval agora que vocês precisam de ver meu Deus não tem bagunça não tem sujeira eu fico impressionada assim entendeu com a segurança daqui gente olha meu Deus do céu isso daqui gente você precisa vir aqui que nem eu falo nem que seja turista eu não vou ficar falando muito para o vídeo não ficar muito longo no máximo 15 minutos mas assim gente que nem eu falei o meu lado emocional por ser mulher que nem eu disse você colocar toda a sua vida numa mala e vir para cá esquecer o Brasil isso não existe tá bom você não vai conseguir entendeu a gente é muito coração principalmente mulher e não é fácil que nem eu e o tesouro a gente é muito grudado no outro e o tesouro ele sai 7 da manhã e só volta 7 da noite e aí eu estou sem carro e sozinha porque aqui em Portugal é sim só você e Deus tá bom você tem aí os colegas de trabalho mas eles tem a vida deles é igual no Brasil cada um tem a sua vida e aqui as pessoas são bem mais individual do que no Brasil aqui está todo mundo muito ocupado você vê os vídeos que eu gravo na rua não tem ninguém na rua não tá gente as ruas são todas vazias as pessoas estão trabalhando as crianças os adolescentes estão estudando porque é em tempo integral então é diferente tá bom então você venha preparado com o seu emocional para isso entendeu e assim o que que acontece é o lado emocional mexe muito com a gente no começo a gente chega ai tudo é maravilhoso porque você está né aquilo conhecendo naquela euforia mas ai depois vem a saudade a família liga que minha mãe liga ela chora e eu choro daqui do outro lado não é fácil gente não é fácil esquecer não tem como esquecer né como que eu vou esquecer não existe isso então é muito difícil a gente estar na igreja porque tem dia que não dá vontade nem de levantar você está entendendo agora isso acontece no Brasil sim acontece também né mas se você trabalhar aqui o casal trabalhar junto e sabe e colocar na cabeça que é isso que eles vieram pra cá pra trabalhar pra vencer porque também a gente não vai ficar a vida inteira que a gente pode sim voltar e ir pro aconchego da nossa família e é muito importante isso tá gente a família é muito importante nesse caso sim entendeu só que o que que acontece você que está vindo se planejando se planeje muito bem na área emocional e na área financeira sim gente porque aqui o aluguel ele é não é barato é muito caro se você for converter aí você pegar na tabelinha aí do Google coloca é euro hoje real né amor como é é euro hoje aí você olha vai colocar lógico o euro em cima real embaixo coloca lá 500 euros que é o aluguel daqui quanto que vai aparecer lá em real vai dar quase 3 mil reais então você vai pagar aí numa kitnet que é aqui em Portugal que no Brasil a gente chama kitnet que aqui em Portugal é um T1 você vai pagar aí quase 3 mil reais gente se você estiver pagando em real é claro que se você estiver aqui trabalhando você vai estar pagando em euros e é muito barato se você estiver pagando em euros as roupas aqui os calçados meu Deus do céu a qualidade é indescritivo e o valor gente é muito muito barato perfumes importados creme você que é mulher gosta dessas coisas shampoo 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 da L'Oreal coisas boas mesmo sabe eu estou falando de qualidade é muito barato essas coisas você não acredita gente o valor do shampoo da L'Oreal aqui profissional é o valor da L'Oreal no mercado no Brasil sabe daquele shampoo que não é profissional então olha a diferença você está entendendo então o que é difícil aqui é o emocional o arrendamento que além de ser difícil você não encontra às vezes aquele apartamento que você gostaria que nem eu e tesoura a gente vivia num sítio muito grande numa casa nova e agora a gente está morando num T1 aqui agora a gente vai mudar no mês que vem agora para um T2 mas a gente está aqui num T1 então é praticamente uma kitnet então você tem que chegar aqui aberto a isso fala meu Deus o que eu fiz da minha vida eu larguei minha casa lá no Brasil e estou morando aqui num quartinho e você tem que colocar isso na sua cabeça porque tudo isso vai mexer com o seu emocional então é isso que a gente quer passar que nem tudo são flores né existe os espinhos no meio agora se você for forte corajoso e você vai vencer sim porque tem muita gente aquelas pessoas que passaram essa época de adaptação pelas dificuldades sim gente porque a gente vai passar até os aposentados que vêm pra cá eles tem que trabalhar para complementar a renda porque que nem a gente fala é muito desvalorizada a nossa moeda brasileira com a moeda aqui do euro né amor é muito diferença gente aqui o que o grande vilão da Europa inteira eu acredito que toda a Europa a gente fala muito de Portugal mas eu acredito que na Europa toda né é a questão do arrendamento tá tirando o arrendamento o restante você tira de letra tá preço de alimentações vestuário isso aí eu acredito que seja tranquilo tá então por isso que sempre a gente bate na tecla um casal os dois trabalhando um vai pagar a renda e um pouco das contas de casa né e o outro vai ser justamente pra isso vai ser supermercado né alimentação vestuário e passear né eu acredito que também dê até pra você guardar um certo valor se você quiser acredito que sim dá pra você guardar alguma coisa né que é o ideal logo em seguida pode ser que o casal consiga trabalho mas se um já conseguir já é já ajuda muito isso porque vai estar ganhando em euros sabe muito 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 trabalho a gente tem não se preocupa com trabalho aqui aqui trabalho você arruma em diversas áreas não vem achando aqui que você chegar e vai arrumar um subemprego ah que só tem na faxina varrer rua não gente aqui tem trabalho olha em todas as camadas sociais aqui tem trabalho desde cortar grama fazer alguma coisa trabalhar em shopping até gerente tudo tudo ah no início você vai conseguir a tua área não você não vai conseguir na tua área se você falar inglês aqui aqui em Pôs de Mão é o lugar eles precisam muito de pessoas que falam inglês se você tiver um inglês básico aí gente você vai conseguir até um emprego diferente exato atendente de lojas em shopping em hotel entendeu de balcão de hotel você vai conseguir entendeu mas fora isso se você não tem o inglês você vai conseguir trabalhar em outras áreas tem eles dão oportunidade pra gente não gente aqui tem empresas aí tem fábricas aqui em Portugal que eles te dão cursos se você quiser melhorar a sua situação eles te dão cursos dentro da das próprias fábricas em hotéis essas coisas tudo gente então você tem que vir com vontade é isso que precisa eu acho que uma arma que você tem que ter aqui é a vontade e tá preparado para as dificuldades gente que você vai encontrar sim não adianta você vir e falar ah vai ser maravilhoso é maravilhoso porém tu vai tomar porrada sim tá bom venha com isso na tua cabeça vem forte vem com espírito forte você e a tua esposa conversa muito gente porque é complicado para o casal ou o casal aqui ele se une de verdade ou ele se larga porque é só nós dois aqui é só nós dois gente é eu o tesouro e Deus porque a gente tem que colocar Deus na frente e tem dia que eu levanto fico o dia todo sozinha e as vezes não tem ninguém para conversar você tá entendendo você também vai passar por isso mas assim gente a gente tá aqui para dizer para vocês que sim vale a pena vir morar em portugal vale a pena se você vier de repente não der certo você volta mas pelo menos você conheceu esse país olha gente meu Deus eu precisava vir aqui conhecer tudo isso daqui tem né a saudade que dói no coração que tem dia que eu choro mesmo o tesouro fala meu Deus você ainda tá chorando eu fico o dia todo chorando gente de verdade mas você que é mulher aí do outro lado sabe né por conta da minha mãe por conta lá do nosso sítio dos nossos animais das minhas plantas então a gente se apega a gente se enraiza no lugar não tem como você que nem eu falei colocar tudo na mala e esquecer para trás deixar tudo para trás não é bem assim então eu espero que vocês tenham gostado né de hoje a gente abrir o nosso coração aqui com vocês e dizer que sim vale muito a pena você vir para Portugal eu viria de novo para conhecer só que eu faria diferente que nem eu falei a gente venderia nosso carro a gente se planejava mais trazia mais dinheiro no bolso tá gente não faria tudo que a gente fez no começo que a gente fez a gente cometeu alguns erros que a gente não vai contar aqui também que senão o vídeo vai ficar muito demorado entendeu então é assim venha com a cabeça no lugar venha disposto a dividir apartamento com alguém ou morar num lugar menor do que você morava no Brasil tá bem e que você vai vencer é só o início tá gente esse é o nosso desejo para vocês gente um abraço para vocês se fortaleça aí tanto com financeiramente como também emocionalmente estude bastante para onde você quer ir vale tudo gente olha tudo clima tudo 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 gente sabe para você chegar se enraizar num lugar e você meter a frente que olha vai dar certo Portimão a gente está aqui em Portimão eu amei Portimão uma cidade belíssima meu Deus do céu que cidade linda Jesus amado eu gosto até do cheiro da cidade mas gente é isso aí manda deixa a sua manda suas perguntas lá no meu direct arroba coisas de nasa no instagram porque lá a gente fica mais mais juntinho mas deixa seus comentários aí compartilha esse vídeo com seus amigos principalmente aquele amigo que está vindo para Portugal que vai ajudar bastante com essa dica que a gente falou hoje aqui e até o próximo vídeo até a próxima dica e não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal crescer isso aí pessoal abraço para vocês que na paz com Deus tchau tchau beijo até tchau tchau